E aí, beleza? Tudo bem com você? Meu nome é Felipe e a ideia do vídeo de hoje é a gente instalar umas lâmpadas LEDs no carro que eu importei da China, do AliExpress, que são essas aqui, tá? Aqui eu tenho três lâmpadas, sendo essa aqui pro farol comum, essa aqui pro farol alto e essa aqui pra lanterna. Tá faltando a lâmpada do farol de milha, né, que eu quero deixar o carro full LED. E também umas lâmpadas aqui pra parte interna que eu vou comprar pra ali, né? Esse aqui é um CrossFox, então tem algumas lâmpadazinhas que eu quero trocar, quero botar LED. Basicamente tá faltando do farol de milha e da parte interna. A ideia de fazer esse vídeo é que como eu lido com bastante importação, eu achei bem bacana a questão dessas lâmpadas, principalmente dessa aqui, que é uma lâmpada da Philips original, e ela teve uma discrepância de preço absurda. Essa lâmpada aqui, eu cheguei a encontrá-la aqui no Mercado Livre por cerca de... entre 800 e 600 reais, depende do vendedor. Ou seja, é uma lâmpada bem cara, cara, muito cara. Sendo que quando eu fui importar, foi por menos da metade desse valor, então foi bem interessante. Inclusive eu tô deixando o link na descrição. Essa aqui é a H7, que é a lâmpada do farol do meu carro comum, tá? Mas lá tem outros modelos, tem H4, enfim, você escolhe o modelo que você quer. Do meu carro é a H7. Inclusive tem carro que usa uma lâmpada só pro alto e pro comum, tá? Que se eu não me engano é a H4. E tem lá pra vender também. No meu carro não, é uma lâmpada pra cada. É só pra aumentar um pouco mais o meu custo. E essa aqui é uma outra lâmpada, né, que sinceramente eu não sei se é boa. Obviamente Philips é Philips, né? Mas essa aqui eu não tenho certeza, né? É uma outra lâmpada lá que eu vi com alguns bons, algumas boas avaliações. Então resolvi comprar. Essa aqui já é barata, já tava barata lá na China comparado ao preço daqui. E essa aqui consegue ainda ser menos da metade do preço dessa daqui. Teria a H7 desse modelo aqui, tá? Mas o que acontece? Qual foi a minha lógica? Como a lâmpada que a gente usa com maior frequência, a que fica mais acesa, ou seja, entre aspas, a que gasta mais é a do farol comum, eu achei melhor eu comprar uma de boa marca, de qualidade, né? E como a do farol alto, né, uma coisa que a gente não... Principalmente quando a gente instala LED no carro, o farol alto a gente usa bem pouco. É mais pra piscar mesmo. Porque se você usar o farol alto, você vai cegar todo mundo com LED. Então eu comprei essa daqui, que não é tão boa, mas se ela durar, né, já tá bom, pelo tanto que ela vai ser usada. Esse aqui é o Pingo, né, o que se fala, o Pingo LED. Eu comprei dessa marca também aqui, que também tá com uma boa avaliação lá pelos compradores. E parece que ela ilumina bem, é bem forte, fica bem bonito. Eu vou descobrir. E no caso do farol de milha, eu não comprei porque eu não sabia qual era a lâmpada. Esse carro aqui é bem complicadinho, eu vou ter que desmontar o farol de milha pra poder ver qual é a lâmpada. Outra coisa que é muito importante a gente averiguar nessa questão é a temperatura da cor das lâmpadas. Essa aqui, ó, essa principal aqui é de 6.500K. Ou seja, é uma lâmpada branca já indo pro azulado. E essa aqui eu só consegui ela de 6.000. Mais de 6.000 pra 6.500, que no caso é a temperatura da cor, né? É bem pouca diferença, então eu creio que não vai ter diferença de um pro outro, tá? E também eu escolhi o pingo de 6.000, tá? Mas você tem outras opções. Inclusive tem lâmpada LED que é mais amarelada, imitando a comum. Eu não quis, eu preferi uma coisa mais puxando pro azul. Ainda assim tem lâmpadas que são bem mais azuladas. Tem de 8.000, mas aí fica muito azul. Eu quero um branco azulado, entendeu? Bom, não repara o barulho em volta porque eu tô numa área externa, então vai ter barulho mesmo. Uma outra coisa legal que essas duas lâmpadas tem, tanto a da Philips como a mais barata, é uma refrigeração ativa, ou seja, elas têm uma ventoinha embutida nelas que tem o dissipador, né? A maioria das lâmpadas LED, elas só têm um dissipador, que é aquele corpo nela. Eu vou mostrar pra vocês. Mas essas aqui não, além do dissipador, ela tem um pequeno ventilador que toda vez que você aciona a lâmpada, ela tá ligada, aquele ventilador fica funcionando. Sinceramente, eu não sei se isso é algo bom ou ruim, se é algo que pode vir a dar defeito ou não. É algo realmente resistente que vai durar. Eu não tenho como saber, eu vou saber usando. Mas eu achei bem legal, porque o grande problema dessas lâmpadas é aquecimento. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui as lâmpadas e mostrar pra vocês. Bom, estão aqui as lâmpadas. Essa aqui é a da Philips, que é a H7, né? No caso do meu carro. Ela tem esse ventoinha aqui, que é a minha ventilação ativa, tá? Vale a pena comentar. E aqui também tá o dissipador, que parece ser de alumínio. Vale a pena comentar que não pode tocar, tá? No diodo do LED. Se você tocar sem querer, o ideal é limpar, de repente até com um pano com álcool, tá? Um panozinho com álcool, se possível, álcool 90, álcool 70 aí. E essa aqui é a lâmpada do farol alto. Uma coisa que é bom a gente prestar atenção é a questão da potência delas. Essa aqui diz que é uma lâmpada de 20 watts. O que pra lâmpada de farol de carro LED é muito bom. Então, considerando as lâmpadas convencionais no LED, que por exemplo, uma lâmpada de 10 watts equivale a uma lâmpada de 80 incandescente. Então, se você parar pra pensar, a gente geralmente usa lâmpadas de 55 watts nos carros. Então, você botando uma de 20 watts aqui, na verdade, como se você estivesse colocando uma lâmpada de 160 watts. Então, muito forte. É três vezes mais potente do que a lâmpada original do carro. E essa aqui, eu não acredito muito. Mas ela diz que é, se eu não me engano, eu vou botar aí na tela, mas acho que ela tava dizendo que era 30 watts ou 29, sei lá, alguma coisa assim. Sei que ela prometia ser mais forte do que aquela. Eu não acredito muito, não. Mas, segue o mesmo padrão, ventilação, refrigeração ativa e a passiva aqui, que é o dissipador. Da mesma forma, o ideal é não tocar aqui no diodo do LED, tá bom? Diodo LED, enfim, diodo emissor. E aqui também. Essa aqui promete, se eu não me engano, esse pingo promete ser de 10 watts. Bem forte também. Eu não tenho certeza desses valores não, porque faz um tempo que eu importei. Então, eu vou deixar aí na tela de quanto é essa aqui também. De qualquer forma, o link de todas elas tá na descrição, tá bom? Da mesma forma, o ideal é não tocar no diodozinho ali, tá? Se tocar, dá uma limpada. Bom, tá aqui o carro, né? E deveria ser uma parada simples, né? Simplesmente instalar as lâmpadas. E já era. Como eu disse, a do milha não vou conseguir colocar, porque eu não sei qual é. Vou ter que desmontar esse milha pra poder ter acesso à lâmpada e descobrir qual que é pra poder importar. Vou fazer isso pra ficar full LED. Porém, deveria ser fácil, mas não vai ser. Quem é mais atento já percebeu. Infelizmente, minha lâmpada tinha queimado. Não repara no carro que tá sujo mesmo. Eu não tive tempo, não tive saco de mandar lavar nem de lavar. Minha lâmpada tinha queimado. E eu resolvi comprar uma lâmpada numa loja antiga de autopeças, né? Porque era uma loja que me deu um pouco de saudosismo, que meu avô comprava peças lá. E essa loja, ela tava meio largada, enfim, meio vazia. Não tava vendendo. Praticamente quebrando. Eu falei, ah, vou comprar a lâmpada lá, né? Pra dar uma moral. Enfim, pedi ao vendedor a melhor lâmpada. Ele me ofereceu uma marca lá que eu não conhecia. Comprei a lâmpada. Não durou dois dias a lâmpada. Estourou. Estourou. E agora, pra poder fazer a coisa direito, eu vou ter que tirar o farol. E arrumar um jeito de tirar esses cacos aí. E ainda tive que gastar dinheiro e comprar uma outra lâmpada da Philips. A original que era que tava no carro. Que essa, sim, ficou funcionando até hoje. A outra que eu comprei lá, durou dois dias e estourou. Conclusão, fui ser sentimental e dar uma moral pra loja. Me lasquei. Enfim, o que deveria ser um serviço fácil. Simplesmente tirar ali a lâmpada antiga, colocar a nova. Agora eu vou ter que desmontar o farol. Tirar esses cacos, recolocar o farol. E aí sim, fazer a troca das lâmpadas. Pra você ter uma ideia, olha aqui como é que ficou a lâmpada que estourou. Nunca vi, nunca tinha acontecido isso com carro nenhum meu. Eu já vi queimar a lâmpada e estourar nunca. Sinal que devia ser uma lâmpada muito velha e de péssima qualidade. Bom, é isso. Vou iniciar a desmontagem do farol. Pra poder instalar as lâmpadas LEDs novas. Olha o trabalho que uma lâmpada porcaria me deu. Tá vendo isso, né? Para-choque. Todo desmontado. Tinha que desmontar por baixo, por cima. Tirei grade. Pra poder tirar o farol. É claro que também, isso é uma crítica aí às montadoras, né? Pra que a porcaria do farol é preso de uma forma que você vê que tem que desmontar tudo, né? Absurdo. Enfim, tem que desmontar para-choque. Desmontar grade, desmontar tudo. Me cortei tudo por causa de uma lâmpada porcaria que eu comprei. Fica de lição aí pra vocês. É melhor pagar 10, 20 reais aí a mais numa lâmpada comum. Ou no caso aí de uma LED, que não acontece isso. Do que ter esse trabalho todo. Isso porque eu sei fazer. Imagina se eu tivesse que pagar. Era no mínimo aí 100zinho que eu ia perder. Bom galera, limpei aqui na medida do possível, tá? Não deu pra limpar tão bem quanto eu gostaria. Porque o vidro, ele esquentou. E ele meio que colou no plástico do farol. Na máscara negra do farol. Enfim, a cagada foi completa. Tive que usar um aramezinho pra poder limpar. Mas o lado bom, aqui ó, já instalei os LEDs. O lado bom é que eu vou poder mostrar pra vocês com mais detalhes. É bem difícil de colocar, tá? É bem chato. Difícil não, mas é chato de colocar. Porque essas garrinhas não foram feitas pra uma base de lâmpada tão grande assim. Mas elas entraram, forçando, arreganhando elas um pouquinho. Outra coisa, é que essas lâmpadas são polarizadas. Então assim, se você não ligar elas do lado certo, elas não funcionam. Se você ligar elas erradas, elas simplesmente não vão acender. Mas o ideal é ligar certo, né? E pra isso você vai precisar de um multiteste, tá? Você vai precisar... No caso da H1, não tem problema. Porque a H1, ela tá bem identificada aqui quem é terra e quem é positivo. Mas no caso da H7, por exemplo, não dá pra saber. Na lâmpada vem identificada quem é positivo, mas no borne do carro não tá identificado. Então você vai ter que vir aqui com o multiteste, botar o multiteste aqui e descobrir quem é positivo e quem é negativo e ligar de acordo. Se você ligar errado, não vai queimar. Mas o ideal é não fazer isso. Bom, esse aqui já foi. No caso, foi muito mais fácil de colocar a lâmpada porque o farol tava na minha mão. Ali já vai ser mais complicado. Não sei nem se eu vou ter que realmente tirar o farol, aproveitar o ensejo aqui e tirar o farol pra colocar com ele na mão. Mas esse aqui já foi. Outra coisa que é bom salientar, eu escolhi essas lâmpadas a dedo porque ela tem esse perfil aqui reduzido. Essa base aqui, a altura dela é reduzida. Apesar de já ser grande, mas pro padrão de lâmpadas LED ela é reduzida. O que vai me possibilitar usar o tampão original. Tem lâmpadas que você tem que comprar um tampão desse ampliado pra que não pegue na base. Essa aqui não. Aqui ó, botei a outra aqui ó. Ó o quanto sobrou ó. Beleza? Então ela vai ficar com espaço aqui ainda pra ventilar. Essa aqui também. Como eu já tava com a mão na massa aí do para-choque, acabei resolvendo tirar o outro farol. Fica muito mais fácil pra colocar a lâmpada. Aí eu reprendi aquele lado do para-choque e soltei esse. Porque se não, se eu soltasse esse também, caiu o para-choque todo. Aí me dá muito mais trabalho, ainda mais sozinho. Tá aqui ó, o pingo tá ali ó, bem forte. E pra medir aqui a polaridade ó, botei o multiteste. Olha, deu menos 12 volts. Sinal que aqui tá invertido. Então onde tá o preto é mais, é o positivo. E onde tá o vermelho é negativo. Porque se tivesse certo, ele ia ficar só 12 volts. Mas como apareceu menos 12 volts, é porque tá invertido. Então agora é só ligar de acordo com a entrada aqui. Bom, o segundo farol aqui tá instalado. O farol alto e o farol junto com o pingo. Detalhe que aqui no farol alto eu resolvi colocar uma fita de autofusão no negativo. Porque ele fica exposto, tá? Porque o tipo de conexão dessa lâmpada H1 deixa o negativo exposto. Então eu botei uma fita de autofusão que conforme for esquentando, ela vai vedando cada vez mais. Ela não se importa com o calor, a fita de autofusão. E o farol comum, ele não precisou de nada porque ele já vem o conector todo fechado, todo vedado. Agora é colocar os tampões, colocar o farol no lugar e aí a gente já volta testando. Bom, vamos ao resultado. Esse é o pingo. Esse é o farol. Fica assim o farol. Essa é a lâmpada da Philips e esse é o farol alto. Esse carro aí, quando você liga o farol alto, ele liga também os milhas. Porque pra minha surpresa, esses milhas são uma lâmpada H4. Que são aquelas lâmpadas que tem farol e farol alto. Ou seja, até a lâmpada é um pouquinho mais cara, pra minha sorte. Mas tá bom, não vai faltar luz nesse carro. Vou providenciar agora a compra dessa lâmpada H4 pra trocar também nos milhas e ele ficar full LED mesmo. Bom, tô todo sujo, né? Aparentemente as lâmpadas são de qualidade. Tive que me deitar tudo aqui, enfim. Montar para-choque. E vamos ver a questão de durabilidade, iluminação. No finalzinho do vídeo eu vou botar um pedacinho de vídeo com esses farolais à noite. Testando eles à noite. Obviamente não vai ser hoje. Mas aí eu vou fazer esse pedacinho outro dia e vou botar aí no finalzinho do vídeo. Algo que é interessante, eu tinha pensado que pra saber o tipo de lâmpada que tá no farol, eu precisava desmontar, né? No caso aqui do farol de milha eu não precisei. Dá pra ver através do próprio farol de milha, quer ver? Ali, ó, tem umas partes escritas que diz ali que é uma lâmpada H4. Ou seja, é uma lâmpada de dois estágios. Inclusive tem muito carro que só usa essa lâmpada H4 pro farol principal. Esse aqui usa uma H1. Uma H7 e uma H4. Pra ficar bem caro você botar full LED. Mas enfim, eu vou providenciar a compra dela agora. E é isso, é assim que eu tô deixando o carro full LED. Bom galera, resolvi finalizar o vídeo aqui já dentro, depois de ter tomado um banho. Inclusive já saí com o carro um pouco à noite, dei uma volta e tá funcionando redondo aí todas as lâmpadas. Mas enfim, é o tipo de coisa que a gente só vai saber com o tempo. Também resolvi finalizar aqui no computador porque eu já comprei aqui, tá? As lâmpadas que faltaram. Que são as lâmpadas internas. O pingo pro LED interno na lâmpada de salão. O meu carro usa tanto o pingo como essa conexão aqui tipo torpedo. Então já comprei aqui as lâmpadas necessárias. E a H4 que é do Milha, tá? Já comprei aqui dessa marca aqui que também tava muito bem conceituada aí com bom feedback aí de quem comprou. Beleza? Então só vou saber quando chegar, né? Se realmente vai ter qualidade ou não. Mas com isso aqui o carro vai ficar realmente full LED. Inclusive lâmpada de placa, interior, tudo. Tudo vai ficar LED. A única coisa que eu não vou botar lâmpada LED é seta, freio e essas coisas porque eu não vejo necessidade. Mas o resto vai ficar full LED branco, né? Que foi a minha escolha. Mas essas lâmpadas todas aqui você pode escolher de qualquer outra cor. Inclusive eu vou estar deixando o link de todas elas. Tanto as que eu já instalei lá. A da Philips, daquela outra marca. Dessa aqui que eu comprei da H4. Vou estar deixando todas aí o link na descrição. O pingo, a lâmpada do conector tipo torpedo, tudo. Bom, esse foi o vídeo. Se inscreve aí no canal pra você poder acompanhar a segunda parte desse vídeo. Onde eu vou realmente deixar o carro full LED. E até lá também já vou ter testado bem essas que eu já instalei. Até chegar, né? Eu comprei hoje até chegar. Então se inscreve aí no canal. Deixa aquele like. E deixa você aí no final com um pedacinho de um vídeo de como ficou esse LED à noite aí na rua. Beleza? Valeu, até a próxima e fui. Bom, e ficou assim o resultado, né? Do farol à noite. Tanto é que se eu desligar aqui, ó. Lembrando que o meu carro tem isso filme, tá? Isso tira um pouco da percepção. Mas dá pra ver que é bem forte o farol. Se eu jogo alto, ó. Fica assim. Aqui na garagem do prédio dá pra ter uma noção boa também. Apagando e acendendo. E aqui o farol alto. Quando eu ligo o farol alto, acende também o milha, né? O milha também tem a função de farol alto. Aí ilumina mais. Quando eu botar o LED também no milha, vai ficar bem melhor. Mas esse aí foi o resultado, ó. Ficou bem forte mesmo. Ficou muito bom. Gostei muito do resultado. Tanto da lâmpada da Philips como da outra. A outra que é mais baratinha. Até o momento as duas estão atendendo super bem. Valeu.